Essas crianças não tinham nem comida, foram os policiais que atenderam essa ocorrência e que compraram comida. Um menino de 6 anos, uma menina de 5 e outra menorzinha de 1 ano e 6 meses. Os policiais receberam a denúncia, a gente está vendo imagens aí da casa, da situação que era totalmente suja, principalmente ali era consumida droga, o local era considerado uma boca de fumo. E agora eu vou conversar com o aspirante Soneguete para explicar para a gente qual foi o destino dessas crianças e também dos pais. Muito boa noite para o senhor. Quando vocês chegaram lá nesse local, quando vocês relataram a situação da denúncia, qual foi a reação dessa mãe? Boa noite. Boa noite. Primeiro, eu queria declarar toda a nossa tristeza com essa situação, né? Em pleno dia das crianças, se deparar com uma situação daquela. Em 9 anos de polícia militar, nunca tinha encontrado um imóvel e crianças daquela forma. Chegando ao local, nós fomos averiguar uma denúncia de tráfico de drogas. E para a nossa surpresa, encontramos um criminoso, o pai das crianças, adulterando o carro, tirando as placas e colocando uma placa falsificada. Mas no fundo do imóvel, encontramos dois indivíduos utilizando drogas. E para a nossa surpresa, em um dos cômodos, as três crianças sozinhas. E a mãe dessas crianças, o que ela estava fazendo? Como é que ela reagiu quando vocês disseram que as crianças não poderiam mais ficar ali? A mãe chegou ao local posteriormente, informou que tinha passado a noite em uma festa, o imóvel estava todo sujo, comida misturado com veneno. As crianças não tinham o que comer, as nossas equipes foram até o supermercado mais próximos. A mãe não demonstrou nenhum remorso, nenhuma tristeza, uma situação bem difícil. As crianças foram encaminhadas para um abrigo junto ao Conselho Tutelar e o Ministério Público vai ser notificado dos fatos nas próximas horas. E o pai, que estava aí fraudando, retirando, fazendo a troca dessa placa do carro, o que aconteceu com ele? O pai possui uma extensa ficha criminal por crimes como furto, roubo, tráfico de drogas e mais uma vez foi preso. Dessa vez, com um veículo furtado na última sexta-feira aqui em Goiânia e adulterando as placas. Ele estava tirando as placas originais e colocando duas placas falsas de outro veículo. Ou seja, essas crianças, além da sujeira, da falta de atenção ali, elas cresciam no meio de crimes, tanto uso de drogas quanto roubos. Sim, infelizmente, talvez a gente nem possa chamar essa mulher de mãe, porque o que ela faz com essas crianças é desumano. Mais uma vez, vamos notificar o Ministério Público, o Conselho Tutelar, realizamos a prisão desse criminoso e pedimos qualquer informação dessa natureza seja repassada à Polícia Militar. Com o total anonimato, nós vamos averiguar a situação. Agora, o senhor começou a falar no começo, né, que chama a atenção a situação por ser dia das crianças, né? São crianças vivendo ali sem a mínima condição do que uma criança deveria ter, né? Sim, como eu disse, em nove anos de Polícia Militar, nunca tinha encontrado crianças dessa situação, né? Bastante triste, nossos policiais não conseguiram ficar no interior do imóvel, um cheiro muito forte, totalmente insalubre. Ou seja, impossível uma mãe criar três crianças naquele local. Pelo que o senhor teve de informação, já tinha algum tempo que elas moravam nessas mesmas condições? Isso. Pelo que os vizinhos nos passaram, alguns meses que essa mulher mudou para este local e estava cuidando dessas crianças. Infelizmente, essa situação já vem se prolongando no tempo. Agora, provavelmente, ela deve ficar aí sem a guarda e a Justiça deve determinar que ela regularize a situação para talvez ter o direito de ter os filhos de volta? Isso. Provisoriamente, as crianças foram recolhidas a um abrigo pelo Conselho Tutelar. Nas próximas horas, o Ministério Público e o juiz da Vara da Infância e Juventude vai ser notificado para tomar as decisões cabíveis. Muito obrigada, aspirante. Pois é, Natália, situação muito triste, né? Enquanto hoje, muitas crianças comemoram com brinquedos, né? Os pais levam aí para fazer um lanche diferente. Essas aí eram, né? Esperamos que não sejam mais criadas no meio de tanta sujeira, no meio de tanta desatenção, né?